Caia no ente Qualquer desculpa é razão pra te encontrar Pra que eu possa te ver Todos os sonhos tem início, meio e fim Sonho com você e não quero acordar Parece o vício, eu não penso mais em mim Eu só penso em você Super rock song O impacto sonoro Com o DJ Walter e o Mega DJ Beto A detonar Só os sucessos Eles vão te envolver Mas você brinca com os meus sentimentos Não se importa Com o que quer que eu sinta Vou seguir a vida A estrada é meu destino Vou achar meu lugar Todos os sonhos tem início, meio e fim Sonho com você e não quero acordar Parece o vício, eu não penso mais em mim Eu só penso em você Super rock song O impacto sonoro Com o que quer que eu sinta Com o DJ Walter e o Mega DJ Beto A detonar Só os sucessos Eles vão te envolver Obrigado por assistir